E aí Mas deve estar se cagando para ter que cagar assim, tá ligado? Ali, Cris. Pulei. Tu pensa nisso? Fizeram uma limpa. Alguém já esteve aqui. Carado. Deitei um. Não acerto mais os caras. Antes eu acertei dois caras, metralhei, mas não tenho um. Eu morri também. Que arma que ele tinha, meu? Ah, ele tava me esperando, tava me esperando. No The Last eu só olho as tuas, entendeu? Viu a imagem que ele mandou? Viu? Não, depende. Eu só via do Darth Vader. Eu vi um monte. Isso, Darth Vader. Pô, isso ia ser fera. Jogar e aparecer. Eu sabia que ele tava no jogo. Mas eu vi um pouco. Ele me enrolai. Ele me enrolai, mas... Ele me enrolai, mas... Eu achei lá grandes games, né? O Mané e o Mané é legal. É legal de jogar. Mas eu... Ele me enrolai. Ele me enrolai. Ele me enrolai. Tô aqui! Eliminei. Era um só? Não, dois. Não, tem tiro. Tô fugindo, tô fugindo. Fiz a volta. Marquei. Chão, cara. Eliminado. Derrubado, derrubado. Eliminei, eu terminei. Tô sem munição, tô sem munição. Me pegaram aqui. Ele o matei. Ah, não consegui marcar direito. Ele veio então uma volta. Deve estar por trás. Ó, agora eu matei dois já nessa partida. Fim quando o Lucas joga, não consigo matar. Mais um foi pro saco. Onde é que tá esse Lucas? Tu percebe isso? Sim. Tem um cara aqui, velho. Nova lei. Pra combater as pessoas. Não pode não falar nada aqui, velho. Ou opinião. Nada de palavra. Eu acho sério. Não deu dinheiro em nada. Não deu dinheiro em nada. O cara caindo aqui. Achei uma pistola aqui. O cara tá aqui. De agulha? Caçou de agulha. A nossa equipe tá na zona segura. Vai por ali, Cris. Vai pelo outro lado. Vai um pouquinho pelo outro lado, Cris. Vamos se abrir um pouco. Tá ligado? Vai pegar um de cada lado. Isso. Deu. Os caras também devem ter feito isso. Tem meio isso, cara. Ó, lá. Deixa comigo. Aonde? O cara se aproximando. Ah, lá na caçada. Nós estamos... É lá ou não? A gente devia ir pra zona segura. Deixa. Relaxa. É tu que tá batendo neles? Sim. Ah, cobrei tudo. Foi me matar. Meu Deus. O cara tirou de trás. Nossa bolha, cara. Me acertou. Meu Deus. Não. Tem que ver como me matou aqui. Impossível ele ter... Eu não me vi e ele tava atirando em mim. E eu sabia onde eu tava. Eu não me vi. Você conseguiu sobreviver e levou a vitória. Ai, caralho. Ha, ha, ha. Boa. Boa, Cris. Ô, Cris. Cris, Cris. Pergunta. Começamos o jogo com o quanto? Começamos o jogo com o quanto? Não. Não. Mas daí uma pessoa saiu. Ela teve necessidades básicas. É. O que que aconteceu daí? Dereletriza os violões. Ganhamos? Vamos deixar ver. Ah, mas tu jogou bem isso aí. Eu caguei ali no final. Não. Eu não consegui me ver e eu sabia onde eu tava. O cara foi muito foda. Mas tu foi mais foda. Parabéns, Thiago. Matou 9. Olha ali. Mas eu não acho. Tchau. 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 Tchau.